Olá a todos, isso é Yelivian, bem-vindos no Instagram, e salve a todos, isso é Yelivian, bem-vindos no YouTube, Facebook. Estou aqui com uma grande convidada, segunda vez na verdade que ela aparece por aqui, e eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de apresentar agora não só a Carol Poço, que é uma ativadora, mas ainda a história dela, que ela foi pra França, enfim, ela vai contar, não quero dar muito spoiler aqui não, vou esperar que ela entrar no Insta, Ah, aqui, ela já entrou, deixa eu só aceitá-la, um pouco diferente. Vamos só esperar aqui, quem tá no YouTube e no Facebook já tá vendo ela. Coucou, Carol, ça va? Coucou, ça va, et toi? Très bien, bienvenue, e como je disais, merci beaucoup d'être là, d'être disponible pour raconter ton histoire. Carol, a gente já fez uma live juntas, mas eu acho que é legal, e assim, quem acompanha sempre as lives, sabe que a Carol é uma pessoa que tá sempre, tem algumas pessoas que são embaixadores do Aveca Elisac, a Carol, a Liz Raval, a Jules, a Iveliza, enfim, tem algumas pessoas aí, o Wagner, uma galera que tá sempre, sempre, sempre aqui com a gente. E a Carol é uma delas, né? Vira e mexe, vocês veem que eu agradeço que ela me ajuda, às vezes, nas lives, escrevendo o que eu tô transmitindo no YouTube. Então, é uma honra ter você aqui, uma pessoa que não só é uma ativadora aqui, qualquer ativador, eu fico extremamente feliz, obviamente, mas você é uma pessoa que é extremamente participativa nessa comunidade, então, a alegria é ainda maior, e te agradeço já aqui por isso. Merci beaucoup. E a ideia aqui dessa conversa é a gente misturar francês e português, comme d'habitude, como sempre. Vocês vão ver que, até quem depois for procurar a primeira conversa que eu fiz com a Carol, vocês vão ver, com certeza, um progresso enorme no francês dela. E eu quis convidá-la pra que ela possa contar pra vocês uma experiência maravilhosa, que ela até me mandou uns vídeos. Bom, vou deixar você falar. Carol, por que você aprende o francês? Por que você tá aprendendo francês? Em português ou francês? Como tu veux. E aí, se você, se tu parla em francês, depois eu vou fazer um mini resumo em português, mas como tu veux. D'accord. Então, eu comecei a estudiar o francês, porque isso foi meu rêve em francês. E depois, eu conheci meu pequeno amigo, ele é francês. E então, isso foi minha motivação também, para aprender a língua. E aí, depois, eu pensei, bom, é meu rêve de ir em francês, para conhecer a torre a fél. A torre a fél, a famosa torre a fél. Ah, sim. Sim, é verdade. E então, como eu posso fazer se eu vou ir em francês? Para o francês. E aí, você já estava com seu pequeno amigo? Sim, já em 2018. Eu fui em francês em 2018, mas eu não falei nada, 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 nada de francês. E então, para o ano passado, em 2020, durante oito, novembro, eu fui em francês. e a experiência foi formidável. Para mim, foi uma outra França, dentro da França, porque eu fiz todos os seus, eu fiz tudo, 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 eu falei com todas as pessoas, uma cidade incrível. Agora, vamos comparar isso. Antes, eu vou fazer o meu resumo aqui, como eu disse. Então, para quem não sabe ainda nada de francês, o que a Carro está contando? A Carro é brasileira, de São Paulo? Na verdade, do lado de São Paulo? Franco da Rocha. Franco da Rocha. Então, a Carro é advogada, eu estou dando um monte de spoiler, porque eu conto tudo aqui mesmo. A Carro é advogada de Franco da Rocha. Sempre sonhou? Quem aqui se reconhece nesse tipo de história? Ah, eu sempre sonhei, achei sempre a França chique, bonita, elegante. Eu queria ser chique. Então, eu queria falar com vocês. Eu queria ser chique. Quem aqui quer ser chique? Contem-nos a verdade, hoje é o dia das verdades. Conta aí, galera, se você sempre sonhou ser chique, põe aqui a hashtag eu sou chique. Não é nem eu vou ser, eu sou chique. E aí você vai me contar se o seu sonho de falar francês tem a ver com isso. E a Carro é uma dessas pessoas, que é muito engraçado. Para mim é engraçado, porque para mim é uma coisa absolutamente natural. Como minha mãe é francesa, sempre tive contato com a língua e com a cultura francesa. Então, quando as pessoas me falam assim, ah, é chique, eu entendo. Alguns aspectos dessa elegância, mas também consigo ver outro lado, sabe, da cultura francesa. Mas enfim, o ponto é, começou a namorar com um francês, queria ir para a França, e foi uma primeira vez sem falar nada, nada, nada. E como foi então essa experiência? Olha lá, a galera está falando que é chique. Como foi essa experiência de ir para a França sem falar uma palavra de francês? horrível. Porque eu ficava presa a uma pessoa, a duas pessoas só que falavam em inglês. E quando alguém vinha, porque eu fui em muitos castelos, era o meu sonho, eu conheci a torre e conhecer castelo. Então, eu falei, não, eu tenho que conhecer castelo. E aí, quando eu queria perguntar alguma coisa, ou às vezes, alguém, algum francês mesmo, vinha, se aproximava, perguntar qualquer coisa. Ah, você sabe onde está tal coisa? Eu olhava assim, pardon, 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 je ne parle pas. Então, eu falava assim, ah, desculpa, mas eu não falo. Foi incrível a viagem, claro, mas a experiência de vivenciar a cultura, os hábitos, saber por que estão rindo daquela coisa que passou na televisão, foi bem diferente. Você tocou num ponto aqui bem complexo, né? O humor é uma das coisas mais difíceis da gente acessar de outra língua e cultura, porque tem a ver com a forma de pensar, tem a ver com a cultura mesmo, né? A bagagem cultural de um país. Então, às vezes, a gente acha, e até a história, tipo, eu lembro quando eu morava em Buenos Aires, as pessoas ficavam, de repente, entrando naqueles assuntos de, ah, você lembra quando a gente era criança que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Cara, era um saco esse tipo de conversa, porque eu sempre ficava boiando, né? E da mesma forma, muitas vezes a gente fica completamente travado, porque é isso, a gente não consegue fazer parte da conversa, a gente não consegue ser nós mesmos, e isso é muito frustrante em uma experiência, principalmente quando você não está só como turista. Já como turista, já é um pouco frustrante, mas quando a gente está tentando se inserir numa família, em um grupo de amigos, uma comunidade, realmente, cara, é muito frustrante a gente não conseguir participar, compartilhar com as pessoas o que elas dizem. E, ó, aqui eu fiquei feliz, tem alguns comentários que eu fico feliz, mas o primeiro é da sua mãe. Parabéns, eu me ensino através dele, minha filha. Carol realizou um dos seus sonhos, ir à França e conseguir conversar em francês. Incrível. Regina José, sua filha, incrível. Bravo, parabéns a você também. E, Carol, então como foi essa segunda experiência em que você foi, então, no final do ano passado e foi também turbulenta a sua ida, né, porque no meio do Covid aí você pegou o Covid. Mas como que foi? Tava indo pra França, tive que fazer exame de Covid pra entrar no avião, tava entregando meu passaporte no aeroporto pra me darem a etiqueta pra pôr na bagagem, o hospital me ligou, a senhora tá com Covid, cancela tudo, volta pra casa, fica isolada. Fui, em outubro. Carol, só vai um pouquinho pra trás no YouTube. Só vai um pouquinho pra trás. senão a gente tá vendo só isso aí, aí, deu, deu, como... Então, em outubro, eu estive ali em França, eu estivei em França, e voilà, minha primeira experiência. Olá, eu gostaria de ir lá. Ah, sim. Tiens. é tudo? É tudo? É tudo, é tudo, é tudo. Isso custa quanto, isso? Qual é o preço, qual é o preço? Ah, tadada! E eu fiquei... timida! No aeroporto! Sim, sim, sim. E depois, eu te pedi uma informação para pegar o métro e as blusas, também. Então, em francês. Olá, madame! Por favor, você tem uma blusa, ou algo, você tem uma blusa, você tem uma blusa, e depois, você tem três, e... E foi maravilhoso, porque eu fiz duas grandes bolas, e eu, depois de 14 horas de viaje, eu passei, 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 e quando eu chegava, não era possível. não era possível para entrar, para entrar, para entrar, para entrar, para entrar, para entrar, e tudo estava fechado, para fazer uma modificação na rua. E então, eu fiquei aqui, Eu falei, o lá lá, o lá lá, o lá lá, eu que eu quero fazer. Jornou banks, eu pedi-uffy uma ada mulher por aí. E eu fiquei com isso durante 3, 4, 3 cráteres, eu perdi meu blá blá car, eu perdi, eu quase perdi o outro tronco, eu restei no tronco, no tronco, no sete galer. É, exatamente, eu ia te falar essa palavra. Foi o famoso perrengue. Perrengue. E não foi chique não, o pessoal fala, ah, um perrengue chique, passa na Europa, não gente, não foi chique não, porque se eu perdesse o outro trem, eram 80 euros o valor do outro trem. Caramba, e imagina, o euro agora tá altíssimo, dá até vontade de chorar, só de pensar que uma coisa custa 1 euro já é caro. Mas, resumindo a sua história, aqui, tô vendo que o Wallace falou, eu não tô entendendo nada. Então, Wallace, só pra gente resumir pra você, a Carro, depois de pegar 14, 15 horas de viagem, depois de ter passado, na verdade, um primeiro perrengue, que ela ia pra França, aí no aeroporto descobriu que tava com Covid, voltou, ficou até internada, né, Carro? Ficou uns dias em observação. Ficou uns dias em observação. Daí, enfim, conseguiu finalmente chegar na França, e o namorado dela não mora em Paris, né, o avião chegava em Paris e ele não mora em Paris. Ele mora, onde ele mora mesmo? Em Bretagne. Em Bretagne. Então, ele mora naquela pontinha da França, né, assim, mais pro lado esquerdo, da França pro alto. E aí, pra você chegar lá, pra ela chegar lá, ela tinha que pegar trem, ônibus, tinha que pegar um monte de transporte diferente, então, e tinha que se virar pela primeira vez na vida. Sozinha. Sozinha, depois de 14 horas de viagem. Sem internet. Eu não tinha chip europeu, então tinha sem internet. Então, nem tinha como usar Google Tradutor, que é uma coisa que você precisa aposentar imediatamente, mas não tinha como usar nada. Enfim, esse perrengue todo, primeiro momento parece que tá tudo bem, né, as pessoas explicam pra ela, ela parece entender, vai lá, só que as ruas estavam todas fechadas em obra, então ela acabou se perdendo. Você ficou quantas horas, você me falou, perdida, que você não conseguia nem comunicação com ele, nem nada? Três horas. Três horas, completa, assim, com duas malas enormes. Então, isso se chama perrengue, que em francês a gente chama de, a gente diria, quelle galère. Que seria essa expressão pra falar, que a gente tá passando por um perrengue. Bom, passado esse primeiro perrengue, que ainda assim você conseguiu se virar bastante graças à língua, né, a você se sentir mais confiante no francês. Quais são as coisas, as suas experiências que você comentou aqui um pouquinho antes? Porque assim, na primeira vez você não conseguia conversar com ninguém, você dependia de gente, traduzir tudo, etc. E da segunda vez, então, nessa viagem, como que foi o resto dos dias? Na segunda vez, foi interessante porque eu consegui fazer alguns passeios com pessoas que eu nem conhecia. Então, na verdade, o pai do Pierre, ele me propôs, ah, vamos conhecer tais lugares. E, bom, seis meses estudando francês todos os dias, eu tinha meu ritual de estudos, então, era sagrado. 11h15 da manhã, live da Elisa, eu tava lá, ninguém podia me encher o saco, o celular podia tocar, arrebentar de tocar, não atendia. Falei, bom, vai valer a pena, né? E aí eu passava, assim, e eu ficava, eu saía com o pai do Pierre, com outro colega dele, então, dois senhores e eu. Então, nós fizemos uma trilha de uma hora e meia e conversando uma hora e meia em francês. Eu sei que eu falava coisa errada, mas, sabe, eu ia, falei, não, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. E era legal porque não só quem tava da família, próximo, com todas as pessoas que começavam a conversar, tinham paciência. É aquilo que você sempre fala, que os franceses, quando eles veem que um estrangeiro tá aprendendo a língua deles, eles têm muita paciência. E explica, então, durante essa trilha, uma hora e meia, foi, assim, trocas e correções. Não, ó, Carol, abre um pouco mais a boca, ou fecha mais quando você fala isso ou aquilo. E foi, foi assim, fui tirando foto, conversando. Falei do meu cachorro do papagaio, periquito, de como eu fiz direito em São Paulo, como eu escolhi tudo em francês. Uau, que incrível. Que incrível, porque você não ficou em conversas, vamos falar assim, banais ou conversas pré-definidas, que normalmente, assim, livros de idiomas têm, né? Tipo, aprenda a fazer isso, aprenda a fazer aquilo. Você conseguiu ter mais liberdade de falar de coisas que, às vezes, a gente não consegue ensaiar. A gente não sabe que alguém vai perguntar isso pra gente. Enfim, isso é muito legal. E também, em contexto real, né, de comunicação. Inclusive, uma das coisas que é difícil, normalmente, quando a gente tá aprendendo um idioma, é quando duas pessoas falam entre elas. E elas não estão falando com a gente, diretamente. Como você viveu um pouco isso? Imagino que tenha sido mais desafiador pra você. Mas, como que foi? Bem difícil. No começo foi difícil, porque eu fiquei numa casa, então, que só se falava francês. Então, muitas vezes, as pessoas conversavam entre elas, aí, da conversa, por exemplo, você tá na cozinha e alguém te grita, ah, fulano, traz qualquer coisa que tá aí, em tal lugar. E aí, você tem que, opa, falaram comigo, mas o que que é? Então, às vezes, na primeira semana que eu cheguei, acostumar os ouvidos foi um pouco desafiador, porque eles falavam uma coisa, por exemplo, eles falavam sem-di, e eu entendi a sábado, sem-di. Donc, c'est-à-de-fu. E aí, conforme as coisas foram passando, os dias foram passando, eu fui me habituando, nos primeiros dois dias, logo que eu cheguei, eu já fui logo num grande evento, num parque, que, se não me engano, chama, não sei se você conhece, eu acho que eu também estou tomando certo, mas depois eu te mando. Eu não conheço nada na Brotânia, nunca pisei na Brotânia, não vou conhecer mesmo. Mas era um parque, assim, gigantesco, com várias atrações, então, a gente conversava o dia inteiro, e eu conversei com crianças também. Então, as mesmas crianças que, quando eu conheci, em 2018, eu só conversava por mímica, e, ah, fazia, assim, bem, como dançar, alguma coisa, aí eu comecei a conversar, perguntar como é que está, como é que foi na escola, como passou durante o ano, e essas conversas paralelas, eu ficava, assim, de ouvido, né, pensei, não, vou tentar entender alguma coisa, né, mesmo que não estejam falando comigo. E foi muito legal. Muito legal. Incrível. E você me contou, quando você voltou da... Você me contou, quando você voltou, também, a sua experiência com a sua cunhada. Eu achei isso muito legal. Que ela é mais nova do que o seu namorado, e que você não tinha muita relação. Conta aqui um pouquinho para as pessoas. Então, em 2018, eu tive contato com a minha cunhada, ela veio aqui em São Paulo, nós ficamos, eu, a mãe e ela, conhecendo São Paulo, nós três, minha cunhada falava português, um pouco só do inglês, então ela não conversava nem em inglês comigo. Ela só falava em francês com a mãe, e a mãe falava em inglês comigo. Então, eu ficava aquela coisa, assim, distante, né, uma relação um pouco mais fria. E agora, quando eu fui agora no final do ano, nossa, foi incrível, porque aí a gente começava, antes do segundo confinamento, porque eu cheguei na França e eu peguei o segundo confinamento, a gente saía, assim, nas ruas para fazer compras, a gente comentava, olha essa calça, olha, nossa, olha que legal, essa caneta, ela faz isso, faz aquilo, e eu conseguia conversar com ela. A gente conseguia conversar, eu perguntava para ela, como foi o seu dia no estágio, o que você aprendeu? E ela falou, ai, uma vez ela estava aprendendo alguma coisa sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E ela me contando o que ela aprendeu na França, e eu contando em paralelo como que funcionava no Brasil, essa parte de lei, de direitos e tal. E foi muito legal, porque era uma pessoa que eu não conversava absolutamente nada, e depois, antes de eu ir para a França, durante o curso, durante a aprendizagem, eu já me atrevia a mandar algumas mensagens e falar para ela, olha, eu sei que gramaticalmente está errado, algumas coisas estão erradas, mas tenta entender o contexto, que a gente se vira. Aí ela me corrigia, e isso antes da viagem, e durante a viagem também. Às vezes eu falava uma palavra, não era muito certa a pronúncia, e todo mundo me ajudava, que nem foi. No começo, folha, eu não falava que eu nunca conseguia falar, e eu queria uma massa folheada, para fazer uma receita. Ah, foi em ter, foi em ter. Foi em ter, ui. Mas aí eu tinha que também saber falar folha, ui, sabe? Algumas coisas assim, como que eu vou tirar as folhas do jardim? Como que eu falava isso, se eu não falasse certo? Nossa, então foi muito engraçado, todo mundo me ajudou. Eu conversei não só com a minha cunhada, mas também com a avó deles. Em 2018, os avós chegaram para me conhecer, e eu só, bonjour. Bonjour. Uhum. Só. E agora, e agora não. Um dia, eu fiquei o dia inteiro com a avó, e nós conversamos horrores. Ela me pediu para cortar o cabelo dela, cortar o cabelo, e vamos fazer uma sobremesa. E depois ela me contou a história do casamento dela, e eu contei a história como que era da minha família, como que são as casas no Brasil, que não tem aquele, aquele pedaço no telhado, que na França se utiliza muito. Não, no Brasil não tem, não tem, não tem, é... Sótão e porão. Sótão. Sótão é em cima e porão é embaixo. Porão é embaixo. É, mas não seria nem o porão, seria aquela cave. 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 Ele é de cave. Joguei como se... Eu acho que é porão em português, não é porão? Porque é embaixo da casa. Porque porão é o cômodo que você acessa, mas ele é, no fundo, é subterrâneo, assim, debaixo. Sim. Sim, la cave. La cave. E eu expliquei que isso não tem, não é tão comum no Brasil, então foi uma experiência totalmente diferente. Não foi só uma pessoa que eu consegui me comunicar, não foi só com uma, né? Ficou várias. O pessoal... Leonardo, lemos a dega, mas não é dega, porque a dega é muito específico em português pra vinho, não é? Eu não sei, nunca ouvi. Bebidas, Antônio. Outra coisa, né? Mas, assim, também é a palavra cave que a gente usa no dia a dia, tipo, nas casas, mas também pra vinho. É a mesma palavra. Mas acho que a tradução seria mais, tipo, porão mesmo. É que depende, né? Da casa, assim, tudo. Mas, cara, isso é muito legal. E aí eu vou ressaltar uma coisa aqui pra todos vocês e mostrar pra Carol algo que ela mesma já sabe, é que, assim, ela tem o espírito de uma ativadora mesmo. Porque é um pouco o que ela falou. Ela falou, cara, já durante o curso eu trocava mensagens com a minha cunhada, com a sua sogra também, né? Depois a gente já me conta também um pouco sobre a sua sogra, da Belmer. Mas ela sabia que ela não tava ainda falando perfeito, mas é o processo de se colocar em movimento, de se arriscar e de pensar, bom, tudo bem, quanto mais eu tentar, mais eu vou aprender. E isso foi muito importante, porque, inclusive, eu imagino que a relação dela, até com o namorado dela, muda, né? Quando ela passa a poder se comunicar com a família dele. Porque se pra ele a família é uma coisa importante, e ela poder se comunicar diretamente, você fica passando, tipo, um intérprete. Quando você fica muito função de intérprete, parece que você precisa ficar fazendo a sua família gostar da pessoa. É meio estranho a coisa. Tipo, a pessoa não pode ser muito natural, né? Você fica o tempo todo, tipo, traduzindo, traduzindo. E aí também você não consegue participar da conversa, porque você tá traduzindo. Então, é muito esquisito essa posição, assim. Então, pra vocês que têm maridos, mulheres, namorados, namoradas francófonos que falam francês, pensem nisso. Tipo, o quanto vocês podem se colocar com uma postura ativadora, e isso vai fazer uma baita diferença. Então, eu queria te parabenizar por isso. E você gravou um vídeo muito legal com a sua sogra, né? Em que ela contava quais eram as diferenças entre antes e depois. Antes de você virar uma ativadora e depois de você virar uma ativadora em relação ao seu francês. Queria que você me contasse aqui também um pouco como que é a sua relação com ela, como que era e como que está agora. Então, antes, ela era muito limitada, muito limitada. Porque mesmo em inglês, às vezes, foi difícil de falar, de escrever. Eu me conheci bem em inglês, não tem problema. Mas isso foi limitada, as relações, foi um pouco foda. Então, depois, com o francês, depois da festa de noite, eu e ela, nós falamos durante 30 minutos em francês, no WhatsApp, para contar as notícias, para contar as notícias, de coisas que eles fizeram durante a jornada, então, é normal. Se eu envio de mensagens, de mensagens vocais, ou de mensagens de texto, ou de mensagens de WhatsApp, então, você pode mudar. Então, quando eu estava com ela, ela me ajudou muito, 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 muito. Então, todos os dias, bom dia, você está bem dormindo? Então, assim, eu aprendi melhor os pensamentos que eu fiz. Eu aprendi melhor as expressões do francês, as expressões de uma pessoa que vive na França, da cultura também. Eu aprendi a fazer as recetas com ela, também. Wow! Ah, sim, é verdade. Nós fazemos as recetas. Nós fazemos de... Tiramisu? Tiramisu? Um tiramisu. Um tiramisu, 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 e outras recetas vegetarienas, também. Você é vegetariana, Caro? Eu estou em frente a... Eu não comecei a viagem de porco, de colé, de vache, apenas o poisson. O poisson. E teu copado, ele é vegetariano, também? Sim. Ele mangou a mesma coisa que eu. Toda a família de teu copado ou apenas ele? Juste ele. Juste ele. E é estranho, porque ele é hortírofílista, não? Sim, sim, sim. Wow! Mas ele... 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 Toda a coisa que ele vai fazer, ele vai escolher, é muito equilibrado. Então, ele vai comer dos oeufs, ele vai comer do poisson, ele vai comer do soja. Do soja? Do soja? Sim, do soja, do tofu, então... D'accord. Ele tem muita proteína, mas sem comer de proteína animale. Justo dos oeufs e do poisson. Sim. Do leite. Excelente. Olha, como é louco, né? A Carro consegue passar de uma coisa à outra, nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, tipo, são coisas que, com certeza, ela não aprendeu num livro. Ela aprendeu na vida, né? Ela aprendeu ativando o francês dela. Tipo, não adianta vocês acharem que vão conseguir falar com confiança e naturalidade sem vocês se aplicarem no processo de aprendizado. Isso é uma coisa que eu vou falar durante a grande missão francês ativo. Eu vou explicar com mais detalhes também. Que é o nosso evento gratuito, que acontece do dia 25 ao dia 31 de janeiro. Eu ia falar de dezembro, mas é janeiro, gente. É janeiro. É um evento gratuito e pra quem quer participar e entender como ativar o francês, como a Carro faz, até hoje, fará pra sempre. Porque uma vez que você vira um ativador, você nunca desativa o seu francês. É um processo sem volta. Sem volta. E era engraçado porque no começo, antes do segundo confinamento, nós fomos num restaurante, um brunch, um ponte. E aí eu comecei a conversar com a garçonete, tá? Eu falei, ah, desculpa, eu tenho um pouco ainda de dificuldade de pronunciar algumas palavras. Eu falei, ah, você não é daqui, não, sou brasileira, tá, tá, tá. Ah, mas faz quanto? Ela perguntou desse jeito. Há quantos anos que você estuda francês? Eu falei, não, eu aprendi a falar há seis meses. E ela ficou assim, esta, bobalhada. Nossa, seis meses, eu tenho uma amiga que ela veio dos Estados Unidos. Ela estuda aqui também na região de Rennes. E ela não consegue falar francês assim como você. E ela estuda, ela já estuda há três anos. Eu falei, é, eu estudo há seis meses, foi um curso muito bom. E pra todas as pessoas que eu falava, eu aprendi a falar francês em seis meses desse jeito. Na verdade, antes dos seis meses eu já estava falando. Ninguém conseguia acreditar. E é método. Então não tem como... É método. É método, é constância. Porque você é uma pessoa extremamente constante. Que coloca um objetivo na sua cabeça e você vai. Você vai atrás desse objetivo. E eu não digo que outras pessoas que não tenham essa prática não possam aprender a fazer isso. É claro que aí sim é método você aprender a fazer isso. Mas você tem... O que eu quero mostrar só é... Não adianta nada. Não existe mágica. É isso que eu quero dizer. Não existe mágica. A Carro é uma pessoa que mostra isso. Não existe mágica. Mas se você tem força de vontade e se você faz, não tem como não dar certo. Não tem como. E agora me diga uma coisa. Porque vocês ficam todos sempre noiados que vocês querem ser fluentes. A Carro... Vamos lá. É uma pergunta complexa aqui. Porque vocês sabem que eu sempre falo que fluência não é um lugar final. Eu imagino que a Carro tenha a sensação de que ela ainda precisa aprender muito. Tô certa ou tô errada? Pode falar a verdade. Não. Tô incerta. E agora que eu entrei no curso do Perfixionemon, eu tenho certeza que durante o processo eu vou pensar, nossa, mas eu ainda não sei nada. Mas é normal, porque eu leio também em francês. E quando eu estava na França, eu falava, nossa, mas eu não consigo entender o... E às vezes teve um dia que eu chorei. Eu chorei. Eu falava, eu não consigo entender o que estão falando no jornal. Eu não sei mais nada de francês. Eu cheguei aqui, desaprendi tudo. E aí eles riam. Mas riam assim. Falando, não, calma. Eles falam no jornal, as informações são muito rápidas. Eles falam rápido. Então, não estranhe, né? Não, e aí tem esse jornal... Se você pensar o jornal brasileiro, o que que acontece? Também tem uma não naturalidade na forma como eles falam no jornal, né? Sim. Boa noite. Pode falar sobre... Tipo, ninguém fala assim na vida, né? Então, é... Não, não. É isso também. É se acostumar com uma internação, com uma musicalidade diferente. E aí, quando eu ficava sozinha na casa, porque eu ficava sozinha alguns dias, ficava eu e a cadelinha. E eu falei, bom, eu tenho que falar com alguém. E aí, toda hora que eu olhava o cachorrinho lá, ela chama Bahia, de Bahia, mas com relação com você. Bahia. Bahia. Bahia, ça va, petit homme. Como ça va? Tu as bien dormi? E aí, eu ficava conversando com o cachorro e, escutando o jornal, deixava a TV ligada o dia inteiro. Eu falei, não, eu vou escutar, de tanto escutar, eu vou começar... Eu posso não estar prestando atenção 100% do tempo, mas de escutar a fluência, assim, o ritmo, o jeito deles falarem, eu vou conseguir entender. E tanto que, no final da viagem, eu consegui perfeitamente entender o que o presidente, uma fonte, falou durante as etapas do desconfinamento, do segundo confinamento. E eu fiquei assim, nossa, tô feliz, vou voltar pra casa, feliz da vida, porque eu consegui entender, pelo menos, o que o presidente falou, que é o mais importante pra saber, como que é o processo agora do voltar ao normal depois de confinar. Ah, mas é o que você falou, não tem mágica. Tem que se empenhar. Não importa. Eu vou até pegar... Isso, eu vou até pegar esse gancho, mas antes de pegar o gancho que eu quero falar uma coisa, eu quero saber de vocês, se vocês acham que a Carol é fluente ou não é fluente. É uma brincadeira, porque, como eu disse, pra mim, a fluência não é um lugar final, né? Mas vamos lá. Coloquem aí nos comentários. E aí, o gancho que eu queria pegar é justamente, né, ah, você falou, vou voltar pra casa feliz da vida, entendi o que o Macron falou, etc. Quais são os seus próximos passos? Agora você tá no Perfaitenor, mas qual que é o seu objetivo com o francês agora? Porque também os seus objetivos foram mudando, né, ao longo do tempo. Foram. É agora. Foram, foram mudando e agora é uma coisa que surgiu, na verdade, no processo de aprendizagem e que antes eu não tinha isso em mente, mas eu gostei tanto da língua, eu gostei mais do que o inglês em si. Parênteses, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar e eu gostei tanto do francês que agora eu penso até em estudar pra perfeiçoar o meu próprio conhecimento e, de repente, ser professora para brasileiro, sabe, dar aulas de francês mesmo, porque é uma língua gostosa, um idioma muito bacana e também pra eu usar isso como meio de trabalho. Eu também penso em, é meu sonho também morar fora, passar um tempo, seis meses morando fora e trabalhando fora e agora que eu falo francês, eu me sinto muito mais confiante de ir para a França ou algum país francofônico do que ir para um país de língua inglesa. Então, hoje, o francês, pra mim, é uma ferramenta pra eu realizar um outro sonho e que eu tenho certeza que eu não vou conseguir mais parar de falar francês. Incrível, muito legal. E olha só, a galera tá aqui, todo mundo quase falando, quase porque tem gente que tá falando de outra coisa, mas falando, é fluente, é fluente sim, super fluente, quero falar que nem ela. Isso eu acho uma coisa tão legal, porque quando você começa alguma coisa, e eu sempre uso esporte como exemplo, que pra mim é uma coisa bem viva, né, tipo, eu olho assim e falo, nossa, eu quero aprender a fazer tal coisa como fulano. Aí, de repente, eu percebo que eu tô fazendo mais ou menos como fulano. E aí tem uma outra coisa que nem era, eu achava que era impossível pra mim, e aí que já vira um novo objetivo. E é isso que, pra mim, a fluência é isso, galera, é você ter sempre um próximo ponto que você quer chegar. E na vida vai ser sempre assim, porque mesmo quando você não tiver dificuldade nenhuma com o idioma, que na verdade também nem existe, né, sempre a gente tem alguma palavra que não lembra, alguma coisa, enfim, etc. Mas é isso, você falou, tipo, ah, quando eu chegar num nível mais avançado ainda, eu quero ser professor, então você começa a ter outros objetivos. É muito legal, muito massa isso. E ó, tem gente falando que quer estudar com você, com a gente, né, tipo, ah, quero estudar com vocês. Então, você tem que participar, quem quer estudar com a gente vai fazer o seguinte, agora mesmo, vai parar e vai olhar embaixo do vídeo aqui no YouTube, tem um link pra você participar da grande missão. E aqui no Instagram, é só você apertar na bolinha da minha imagem aqui em cima, que você vai cair na minha página principal. E aí tem um link também. Vocês apertam nesse link e deixam o seu nome e o seu e-mail pra você poder participar gratuitamente da grande missão francês ativo do dia 25 ao dia 31 de janeiro. E só quem participar da grande missão vai poder disputar uma vaga no programa completo de francês ativo. Então, bora lá. Ó, JP Barros falou, a gente atinge a meta e depois dobra a meta. É isso aí, a gente sempre faz isso. Atingiu a meta e a meta agora é o dobro da anterior. Então, no estômago é a mesma coisa também. E aí tem gente que fala assim, pode falar, pode falar. Não, pode falar. E é uma coisa assim que eu sempre falo pra todo mundo, porque o pessoal fala pra mim, ah, mas, algumas pessoas falaram, ah, mas você fala tão bem assim do curso dela, porque você fez o curso dela. Eu falo, não. Eu falo bem do curso dela porque eu participei de outros cursos também online, claro, pessoas e pessoas. Mas, não, o curso da Elisa é fora da curva. Vai lá, assiste, assiste, se inscreve na grande missão, tanto que eu participo de alguns outros grupos que têm a ver com o francês e que pessoas que também não fazem o curso, eu falo, gente, eu não ganho nada divulgando o curso dela. É que o curso é bom. Vai lá, se inscreve. Se você não pode se inscrever, ah, não consigo fazer o curso agora, acompanha no YouTube, porque são coisas que a gente aprende, não só no idioma, que a gente consegue aplicar em outras coisas da vida. O método de ativar o francês, eu aplico agora com relação à minha área profissional. E aí eu consigo ter mais retenção de informação e aprender mais, estudar mais. Incrível. E sem conta que a própria que a gente tem na comunidade também é excelente, né? É, e você é uma queridinha da comunidade, porque todo mundo que tá entrando aqui, de todas as turmas possíveis e imaginárias, estão todos fãs da Carro, então, falando, ai, ela é incrível, ela motiva a gente. E tô sendo muito feliz. Eu fico até com um pouco de vergonha aqui, vou ficar vermelha. Mas é, sabe que você só faz isso, Carro, porque é uma coisa que mudou a sua vida e que te ajudou. Então, quando a gente sente que uma coisa ajuda a gente, é aquela frase que eu sempre falo também, né? Conhecimento é pra ser compartilhado. Então, a gente se engaja em fazer com que aquilo ajude outras pessoas também, né? Quando, sei lá, pra mim, tipo, quando eu comecei a fazer crossfit que eu amei, eu ficava só falando de crossfit, queria que todo mundo fizesse. Eu amo tomar café especial, eu quero que todo mundo tome café especial. A gente até tomou café juntas, né? Mas é um pouco isso. Quando a gente gosta de uma coisa, pensem em vocês. Quando a gente gosta de uma coisa e que uma coisa mudou a gente, a gente quer que isso mude outras pessoas, normalmente, né? Você não é uma pessoa do mal e eu acredito que vocês não sejam uma pessoa do mal. Enfim, ó, o Paulo até entrou aqui, Carol, é incrível mesmo. Tem gente que já se inscreveu na descrição. Ó, como eu disse, a Carro é uma embaixadora aí do francês ativo. Com certeza ela vai alçar grandes voos por aí. A Silene falando, Carol, me desafiou a fazer um prato de receita francesa. Fiz agora galette de roi. Uau, Silene! Uau! Que incrível, que incrível. Quero saber. Carro, Silene! Très bien. E, enfim, eu queria te agradecer muito por compartilhar a sua história, que é uma história realmente muito inspiradora e que isso atende a crescer cada vez mais. Carro, merci beaucoup. Muito obrigada por ser essa ativadora tão ativa e tão participativa e que compartilha tanto com os outros. Prazer, prazer é meu. É o que eu sempre falei, é um dos prazeres também da minha vida é sempre ajudar as pessoas, né? Então, sempre que eu posso, e aí quando eu vejo alguém, ai, não, eu tô com dificuldade nisso, mas eu não consigo falar. Tanto que, no começo, acho que ela até ia juju no nato, e ela não era nem ativadora. A gente falou, não, faz o desafio, posta, você vai conseguir. E aí, um ajuda o outro. E aí, por conta do francês, a gente vai, um ajudando o outro, vai crescendo junto. E isso que é muito gostoso, né? Exatamente. Ó, cadê o nome? Gi Inspo perguntando, esse programa pode ser, pra quem não sabe, na dica de francês? Esse programa é, pra quem não sabe, nada, 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 mas nada de francês. E pra quem sabe um pouquinho de francês, mas na hora H, na hora que tem que falar, não consegue abrir a boca. Então, é pra aquelas que estão precisando aprender francês de verdade, pra usar, e não pra colocar no currículo só, ah, sei francês. Não, é pra usar francês, pra você ler em francês, ver filmes em francês, ouvir músicas, viajar, se comunicar com pessoas, trabalhar em francês, enfim. Se você é uma dessas pessoas, dá pra você alcançar os seus objetivos ainda em 2021. Merci, caro, merci, todo mundo. Muito obrigada a todo mundo. Merci, pessoal. Tô aí, vocês podem conhecer a Carro depois dentro da Comunidade dos Ativadores em breve. Biso e tchau, tchau. Tchau, tchau. Merci, caro. E é isso, gente. Um grande obrigado a todo mundo que tava assistindo. E se você assistiu a gravação, se você assistiu e quer deixar o seu comentário, falar qual foi a parte da história da Carro que mais te impressionou, deixa embaixo nos comentários. Biso, tchau. Tchau.